Aí, beleza? Nós vamos estar passando agora pra vocês a defesa desse triângulo quando o pessoal, você tá na guarda do seu oponente ele te pede o triângulo nós vamos estar mostrando de uma maneira bem simples e eficiente de você sair tá? Olha só primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é a posturar pra o Tara não encaixar ele olha só, ele vai pra pegar o triângulo em mim quando ele passou eu vou forçar aqui, o braço mesmo que só seja um vou forçar aqui, vou puxar minha mão tá no abdome dele a mão tá no abdome então é só por força, puxar vai ficar aqui aí ou ele vai tentar voltar a guarda ou eu vou voltar e vou passar, certo? então isso aqui chama postura é postura, o cara tentou te pegar é agilidade, olha lá tô aqui, vamos supor que eu vou tentar passar aqui eu vou falar, eu já firmei a mão, ó ó ele tá no meu colo, ó aqui, ó aqui ele já não me leva mais certo? isso chama postura beleza agora, vamos trabalhar na imposta dele encaixar encaixou essa mão essa mão vai entrar aqui ele vai subir vai subir e antes de puxar você vai colocar o queixo no seu peito assim, ó entrou saiu passou agora mais uma vez encaixou, ó entrou o polegar o outro por trás subiu queixo cola no peito puxa essa é uma defesa essa é uma defesa outra defesa também muito boa entrou essa eu vou fazer assim, ó mão com mão certo? eu vou passar a tangaleta primeiro vou subir não vou amassar eu vou subir e arrastar ó eu arrastei pra de trás de mim como vai ficar retinho ali embaixo de mim vai forçar a cervical dele obrigando ele a abrir e destravar mão com mão subindo olha só a posição que ele vai ficar uma coisa é eu amassar ele aqui ó ó lá, ó peito e entra agora quando eu puxo ele ó lá, ó aí ele não aguenta não certo? então você puxa o adversário pra aqui baixo de você e amassa só lembrando eu vou fazer agora essa bem rápida e só lembrando que você tá rolando em academia treinando com um cara bem mais leve que você ele te pegar no treino não faz isso não, você machuca ele tá? faz só peça fixa tudo bem? certo? então fica essas aprendendo a postura e essas duas defenda de manicações pra você tá saindo tá?